Música Música Vamos lá para a próxima! O marabona, o marabona, o marabona O marabona, o marabona Assim, as meninas vão correndo Ponte-nos a mentesagem O marabona, o marabona As meninas vão correndo Ponte-nos a mentesagem Só com causa Essa filha da filha Ponte-nos a mentesagem A esconderam os pobres e ficavam assim ainda Volta o ensino, e do novo a florinha É uma coisa que não existe Eu só vou fazer uma vida de bicho triste As meninas vão caber, com medo da TV7 Porquê não é uma pista, chupinhas de balanhagem As meninas vão caber, com medo da conversar Mas a chupinhas de balanhagem Onde as façam índices, com medo da TV7 Que não é uma pista, chupinhas de balanhagem Mas a chupinhas de balanhagem Você vai ficar calcinha, em mãos no caminho ou no dia As meninas vão caber, com medo da tempestade Porquê não é uma pista, chupinhas de balanhagem As meninas vão caber, com medo da tempestade As meninas vão caber, com medo da tempestade Já tem balanhagem As meninas vão caber, com medo da tempestade O que é isso? Música 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 Então eu sou seu soldado, sou o privado de tudo e você vai dançar também Ainda Justiça tá dominada, agora você pode, pode mulher maravilha Pode mulher superman, pode mulher maravilha Pode, pode superman Pode mulher maravilha, pode superman Pode, pode mulher maravilha Pode, pode superman Pra frente, pra frente Olha pra frente, pra frente, segura a camisa, é o reião Olha pra frente, pra frente, segura a camisa, é o reião E se é legal, o mundo vai fazer É música na boca, eu quero ver você mexer Se você quer, tô lá aí Se você quer, não é aí Se você quer, não é aí, sou o reião E pega na cabeça e vai Pra frente, pra frente, segura a camisa, é o reião Pra frente, pra frente, segura a camisa, é o reião Pra frente, pra frente, segura a camisa, é o reião Pra frente, pra frente, segura a camisa, é o reião Menina bela, tá na janela, tá na espera, eu tô focorro dó Minha galera, tem rumela, fica naquela, eu vou do bkov Minha galera, tem rumela, fica na espera, eu tô focorro dó Minha galera, tem rumela, fica na espera, eu tô focorro dó Só que o senhor tá focorro dó Ná pra ver